É muito interessante, eu gosto de citar essas duas avaliações para a gente ter a medida do quanto foi conseguido por essa tradição. Eles formaram a mais viva república das letras do socialismo europeu. E neste meio está o nosso querido Raymond Williams, quer dizer, talvez ele tenha sido o maior entre todos eles. Tem um intelectual norte-americano que se chama Cornel West, que fala do Raymond Williams que ele foi o último grande intelectual a nascer antes do fim da Idade da Europa. A Idade da Europa a gente sabe que acabou. E o que é que o Raymond Williams fez? O que ele tem de tão legal? Vamos voltar lá em cima onde nós começamos. O que ele chegou, ele inventou um modo de estudar cultura. E este modo ele chama de materialismo cultural. E o que é o materialismo cultural? O materialismo cultural vai pensar a produção e reprodução de significados e valores. Para ele, cultura é o conjunto de significados e valores de uma determinada sociedade. E a gente que trabalha com cultura deve pensar as produções culturais, nós estamos acostumados a pensar como reproduções da sociedade, não é isso? Não é assim que a gente pensa normalmente? A arte imita a sociedade? Se vocês quiserem, eu falo em grego para ficar mais chique. É mim e metai, então fiz aí, né? Que está lá desde o Aristóteles, né? Quer dizer, a arte imita a natureza, né? E o Raymond Williams coloca mais uma ênfase nesta formulação ao dizer nós temos que pensar não só na reprodução de significados e valores, mas na produção. que a arte e todas as outras formas de comunicação, elas produzem significados e valores, né? Que é uma ênfase que tem que, se você concordar com essa ênfase, você tem que mudar o seu modo de estudar, né? Não é mais o que está na obra, mas você vai ter que buscar a inter-relação entre esta obra e a sociedade. Você vai aprender a ver a sociedade na obra e a obra na sociedade. A sociedade na obra é todo mundo ser frio, não é isso? Não é assim que todo mundo estuda? E agora ele fala, não, nós temos que pensar na produção de significados e valores. Então, na verdade, o Raymond Williams vai pensar a produção cultural como uma fábrica de subjetividade. É através da produção cultural que a gente aprende a ser gente, que a gente aprende quem que a gente é. E nós que estudamos cultura, temos que bolar uma maneira de nos apropriarmos desse significado. Então, é isso que ele quer dizer com a ênfase da transição sobre a produção e não apenas a reprodução de significados e valores por formações sociais específicas. O que mais que é importante para ele? A centralidade da linguagem e da comunicação como forças sociais formadoras. Quer dizer, a linguagem e a comunicação formam pessoas e a isto o Raymond Williams está respondendo a uma mutação histórica que é a proliferação dos chamados meios de comunicação de massa. Quer dizer, com a proliferação desses meios ficou evidente que a cultura era central na formação dos significados e valores de uma determinada sociedade. O que mais que é importante para ele? urore Marger Marger